Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque teremos ele, o nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior, hoje no Rio de Janeiro! Gente, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque eu sempre quis fazer melhor versus pior em outras cidades! E agora, quem não assistiu o último vídeo, corre pra assistir, mas esta Karolzita aqui está gravando um filme! Bom, corre lá pro outro vídeo depois desse, é claro, pra assistir, pra entender tudo o que tá acontecendo na minha vida! Mas, basicamente, eu estou no Rio de Janeiro, hoje eu já gravei o dia inteiro, e agora à noite, é claro, que eu vou fazer um melhor versus pior versão hambúrguer! Antes de tudo, eu já quero pedir pra vocês comentarem quais os alimentos de melhor versus pior que vocês querem que eu faça aqui no Rio de Janeiro, quais alimentos vocês querem mais barato e mais caro, e quem for do Rio de Janeiro ou conhecer muito bem, eu quero saber quais são as comidas mais bizarras, mais doidas, mais diferentes que existem no Rio de Janeiro! E vocês sabem que o pedido de vocês neste canal é uma ordem! E eu vou pra qualquer lugar nesta cidade, atrás do que vocês me pedirem, pra gente provar juntos, comparar juntos, e, enfim, conhecer juntos! Mas, basicamente, neste momento, eu já decidi por minha própria vontade, que eu tava morrendo de vontade de comer um hambúrguer! E aí eu pensei, vou pedir um hambúrguer que eu não conheço, que eu não conheço praticamente nada no Rio de Janeiro! Aí eu pensei, é claro que eu vou pedir o melhor e o pior, hambúrguer, e comparar! Então bora lá pro aplicativo, atrás desses hambúrgueres! Gente, só uma observação, vocês perceberam que eu tava muito chateada que eu não ia ter o meu cenário, né? Eu não achei uma luzinha, aqui onde eu estou, olha isso, eu consigo ainda mudar de cor, olha isso, verde, azul, laranja, é claro que eu já vou deixar no nosso rosinha, né? Mas eu amei! Amei! Temos um novo cenário! Então é o seguinte, já abri o aplicativo, digitei hambúrguer, vamos ver o que temos aqui! Hum, hambúrguer com fritas, hambúrguer cheddar bacon, nossa, que lindo isso! Nossa, olha esse! Ai, gente, eu tô com muita fome, muita fome mesmo! Gente, que delícia! Costela! Nossa, eu tô salivando! Vamos ordenar aqui por avaliação! Então, meus amores, eu acabei de encontrar o estabelecimento com o melhor hambúrguer avaliado no aplicativo, que neste caso é 5.0! A maior avaliação do aplicativo, o máximo do aplicativo é 5.0! Então, eu já tô assim por ser completamente novo, mas também temos o hambúrguer do estabelecimento com a pior avaliação, que neste caso é 2.3! Gente, é menos da metade do que a maior avaliação, então, é... Não sei! Acho que eu tô ansiosa também! Por sorte da minha fome, tanto o estabelecimento de melhor avaliação, quanto o estabelecimento de pior avaliação, tinha a opção de um dos meus hambúrgueres preferidos, que no caso é composto de pão, claro, hambúrguer cheddar e cebola caramelizada. Então, como vocês sabem, eu sempre peço exatamente o mesmo sabor das coisas, pra que eu consiga realmente comparar, que não adianta eu comparar uma pizza doce com uma pizza salgada, porque vai ser completamente diferente. Então, como tinha opção, eu ia até pedir um mais básico, mas já que tinha opção, eu pedia esse, né, que eu gosto muito. E vamos à informação que não pode faltar, que são os valores. E tem bastante diferença. Por quê? O hambúrguer da melhor avaliação custou R$56,00. Só o hambúrguer. Já no estabelecimento de pior avaliação, o hambúrguer custou R$28,00. Então, temos aí quase o dobro. Fazendo um cálculo matemático básico aqui, é o dobro. Exatamente o dobro do valor da melhor avaliação para a pior avaliação. Mas, enfim, os motoboys já estão a caminho. A felicidade de quem vai comer hambúrguer gostosinho. Mas, enquanto os hambúrgueres não chegam, não esquece de deixar seu like. Já pedi pra vocês comentarem. Então, quem não comentou, comenta aqui embaixo. Qual o melhor mais pior que vocês querem no Rio de Janeiro. Qual o mais barato e mais caro que vocês querem. E todas as outras opções. Além disso, não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso. Porque, assim, ó. Mamãe começou a trabalhar hoje. 5 horas da manhã. E eu tô aqui gravando pra vocês. Então, valorizem. Valorizem que, assim, ninguém merece comer hambúrguer. Só pra gravar pra vocês. Até porque eu jamais comeria. Tô tentando entender o que aconteceu neste hambúrguer. Mas, basicamente, esse é o hambúrguer de pior avaliação. E este é o hambúrguer de melhor avaliação. O tanto que tá bonito. Muito, muito, muito bonito. Na realidade, esse aqui também está bonito, né? Ele só teve um erro de percurso aqui. De um pãozinho que deve ter ficado na embalagem. Mas ele tá bonito também. E agora que eu descobri que dá pra fazer até uma balada. Com essas luzes. Que elas piscam coloridas. Ui! Ai, que lindo! Esse cenário barra quarto. Que é tudo que temos. Mas o que importa é. Caroline, nunca abandonará vocês. É isso. Essa é a cama que eu durmo, gente. Ah, já mostrei, né? No outro vídeo. Quem não viu, vai fazer o quê? Assistir depois desse. Porque agora é a hora da verdade. Gente, realmente, assim. Esse aqui, acho que foi mais azar. De eles caírem exatamente num vídeo de pior avaliação. De acontecer isso. Porque ficou coladinho no papel. Mas ele não tá com uma cara ruim, não. Com uma cara boa. Então eu vou provar logo. Porque eu tô com muita fome. E é isso. É só isso mesmo. Eu tô com fome mesmo. Hum! Meu Deus. Não entendi esse hambúrguer. Eu sei que ele veio à fábrica de gordura. Vocês conseguem ver? Quanta gordura tem? Olha isso! Meu Deus! Achei legal, não. Olha, abaixou a câmera toda. Agora eu vou fazer o vídeo assim. Não achei legal isso aqui, não. Não acho muito normal o hambúrguer ter tanta gordura. Mas também não vou dizer pra vocês que é ruim, tá? Porque ele é bem saboroso. É só o fato de realmente não querer ficar comendo gordura. Hum! Mas é bom. Na realidade é bem bom. Ele tem um molhinho além do cheddar. Ele tem um outro molho. Que tá escorrendo aqui, inclusive. E muita cebola caramelizada. Tipo, absurdo de cebola caramelizada. Tão vendo? Ai, tá pingando um monte em mim. Enfim. Deu pra entender, mais ou menos. Ele é realmente saboroso. Tem um molho muito gostoso. Mas me incomoda um pouco esse hambúrguer ser tão gordo. No sentido de ter muita gordura visualmente falando, sabe? Hum, não acho isso muito normal. Tirando, né, esse erro de percurso que tivemos aqui. Mas que pensando na apresentação do hambúrguer, ele chegar assim realmente não é nem um pouco legal. Então agora vamos para o de melhor avaliação e o sorrisão no rostão da Carolzão. Porque eu fico feliz. Meu Deus, que hambúrguer pesado. Gente, o tamanho desse... Só da carne, eu digo, né? Do hambúrguer de fato. Olha isso. É tipo o dobro do tamanho, com certeza. Da grossura de carne. Hum, hum, mudou. Caraca, caraca. Que incrível. Nossa, eles têm uma diferença absurda na cebola. Eu vou mostrar pra vocês a diferença. Olha isso. Olhem essa cebola. Percebam o quanto ela tá sequinha. E o quanto ela tá clarinha. Enquanto isso... Talvez seja um modo de preparo, não sei. Mas... Olha isso. Tem muita diferença. Por que será? Deve ser feito tipo no shoyu, né? Alguma coisa assim que muda tanto. Nossa, mas esse aqui, ele realmente vale o 5.0, tá? Porque ele é impecável. O cebolinha tá crocante. Aí tem um bolinho cheddar. E o tamanho desse hambúrguer. Ele é muito grosso. Muito mais grosso. Obviamente ele ia ser muito mais caro, porque é o dobro de carne. Tá de parabéns, viu? O hambúrguer do Rio de Janeiro. De parabéns. Acho que é melhor do que o hambúrguer de melhor avaliação de São Paulo. Acho não. Tenho certeza. Hum. 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 Muito bom. Eu vou dar mais uma mordida nesse aqui. Pra tentar dar uma chance pra ele. Tentando tirar essa parte que eu peguei. Eu peguei bem na primeira mordida. Tipo, um pedação de gordura mesmo, sabe? Isso que eu achei estranho. Mas assim, não dá pra ver tanto. Hum. Esse aqui, ele é mais saboroso. Obviamente, pode ser por conta exatamente da gordura dentro do bife. Ele tem mais sabor. Por isso que eu dei mais uma chance. Ele tem um gosto mais forte. Pode ser que a cebola caramelizada seja feita no shoyu, alguma coisa assim. Mas ele tem um tempero a mais. Que eu achei ele mais saboroso do que esse. Porém, com relação à textura, assim. Esse aqui, ele é perfeito. Ele é impecável. O pão é impecável. Esse aqui veio todo molhado. A diferença deles é bem grande nesse sentido. Olha, até pegando na mão, assim. Dá pra ver que um tá desmanchado. E o outro tá bonitinho. Mas assim. Talvez se fosse comer no lugar, esse aqui. Daria pra salvar muito bem. Porque realmente, talvez, a entrega dele. Que acabou pecando e ficando desse jeitinho. Então, vamos fazer o quê? Ler as avaliações. Pra gente entender o porquê que esse teve uma avaliação tão ruim. Na realidade, eu já expliquei porquê que esse teve uma avaliação tão boa, né? Porque ele realmente é muito bom. Mas vamos lá. Melhor. Jaqueline, 5 estrelas. Sem dúvidas, o melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida. Pão super macio e ótimo tempero. Realmente, o tempero é ótimo. O pão, ele é muito fofinho. Muito gostosinho, assim. Letícia, 5 estrelas. Hambúrguer surpreendente. Tirando que a entrega foi muito rápida. Realmente, o de melhor avaliação foi muito mais rápido do que o de pior. Pâmela, 5 estrelas. O ponto da carne estava perfeito. Assim como a maciez. Simplesmente perfeito. Realmente, o ponto da carne tá muito bom. Mas o que me surpreendeu foi realmente a grossura da carne. É muita carne. Pior avaliação. Sônia, 1 estrela. Hambúrguer sem sabor e sem tempero. Além de que veio todo molhado dentro da embalagem. Então, é o que eu comentei. Talvez comendo no lugar, já mude completamente esse aspecto que ele tem. Porque, às vezes, dentro da embalagem, ele sua. Porque ele tá quente. E aí, acaba amolecendo. Enfim. Realmente, dá uma olhadinha, assim. Ele é apresentável, né, gente? Eduarda, 1 estrela. Hambúrguer veio em péssimo estado. Pão molhado e despedaçado. Então, temos o quê como conclusão? Não fomos os únicos que tivemos essa péssima experiência. Com relação ao físico. Que é assim, quem vê carne não vê coração também, né? Que ele é gostosinho. Nem os pés desse aqui. Mas ele é. Francisco, 1 estrela. Péssima experiência. O hambúrguer parecia uma sola de sapato. É... não achei. É... talvez um pouco. É por causa da gordura, né? Eu achei estranho a gordura. Não achei normal. Tipo, o que eu mostrei pra vocês... Você olha um hambúrguer deste tamanho. E você não vê um pedacinho de gordura. Não que eu não posso comer gordura. Vocês entenderam, né? Tipo assim, não é legal se eu olhar aqui e ter um pedação de gordura. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag hambúrguer. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau! E agora eu vou dormir pra trás porque eu tô muito cansada. Tchau!